Música Nesta sexta-feira, 31 de maio, o Coreto do Jardim de Baixo vai ser palco para o Projeto Guri. Os alunos do Polo de Jaú vão fazer apresentações com teclado, violões, além do canto coral. O evento, que começa às três da tarde, é em comemoração ao encerramento da campanha Maio Amarelo. Ainda nesta sexta-feira, a partir das oito horas da noite, vai rolar a apresentação do espetáculo Caminhos de Quixote, da Companhia do Porto, de Araraquara. O evento faz parte da Semana de Incentivo à Cultura e será no Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL. No espetáculo, os artistas enviam e recebem cartas dos personagens da obra Dom Quixote de La Mancha, um intenso diálogo com o seu autor morto, Miguel Cervantes. O CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, fica na Rua Luiz Anzovo, número 481, no Jardim Dona Emília. No sábado, dia 1º de junho, às duas da tarde, no Museu Municipal, vai ter a abertura da exposição Pelos Trilhos. A mostra apresentará uma série fotográfica, com cenas e diferentes ângulos das estações ferroviárias do Estado de São Paulo. As fotografias são do artista Antônio Carlos Rampazzo, professor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. A exposição, que começa no dia 1º de junho, vai ficar no Museu de Jaú até 15 de julho. Na parte da noite, a partir das 8 horas, lá no Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, vai ter a apresentação da peça Nemosine Memórias Abismadas, do Grupo Protótipo Tópico. Os artistas de Bauru são especialistas em intervenções artísticas, com ações vocais e arte corporal. Para encerrar o fim de semana, no domingo, dia 2 de junho, a partir das 4 da tarde, lá no Parque do Rio Jaú, vai rolar show musical com a Semi-Orquestra. Composta por 11 músicos, a Semi-Orquestra lançou em março seu primeiro álbum, intitulado Jogos Equitutes. O trabalho apresenta um repertório instrumental inteiramente autoral, que passeia por diversos gêneros musicais. O grupo inclui 5 instrumentos de sopro, guitarra, violão de 7 cordas, baixo, bateria e percussão. O grupo inclui 5 instrumentos de sopro, guitarra, violão de 7 cordas, baixo, bateria e percussão.